Diretor, Elia Júnior. Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo que mostra o importante trabalho policial. Eu estava embarcado numa equipe de Rota Vespertina na Zona Leste de São Paulo. E por volta das 10 horas da noite, ao passar por uma rua com pouca iluminação, percebemos um casal observando dentro dos veículos que estavam estacionados. E ao serem abordados, vejam o que a mulher disse para os policiais. O que está feito para fazer, mano? Padarinho a hora dessa é melhor, acho que é só pegar pizza, é outro que chegar algum que é eu para os blindeques, entendeu? Olha, estou lá na Jacopê, se eu vou lá, se ele não for sentido lá. Acho que lá já era, hein? O que? Já é 10 e meia já. Mas calão? Acho que a única coisa mesmo vai ser o lado 20. Agora o 20 dá para pegar na Maria Luísa. Calão 17,385. 17,385. Ah, Rafael? Tá, deu uma banha no ano. Olha uma voltada ali, Brão. O casal ali. Dá uma fitada no carro ali, porque o chico é doido também. Tem alguém dentro, eu vou furtar. O seu lado aí, chefe. Aquele aí tem. É. Dá uma fitada nesse carro da esquina aí. Que coisa, só. Que coisa, só pra ela também. Esse casal que tem ali. É. Tá com o micho, alguma coisa, só. 02-24, 02-24, que é perfeito. Coloca a mão na cabeça, vai. Coloca a mão na cabeça, filha de copa. Você também. Vai, coloca a mão na cabeça, os dois. Coloca a mão na cabeça, filha de copa. Nice. Perfeito? Não. Não, perfeito. Tudo sempre trabalhando, né? Nunca. Vem na minha sogra. É, com minha esposa sagrada. Tá, deixa a felicidade, né? Não, não. Primeiro filho. Eu quero trazer as filhas. Luc foi preso? Não, não. Não. E ele? Não. Nunca. Não, não. Não, não. Não, não. Se documenta com o senhor, não? Não, não. Como que é o seu nome? Marcos, ou Deus? Como o seu nome? Com o que é o nome da sua mulher? Com o que é o nome da sua mulher? Com o nome da sua mulher? Com o nome da sua mulher? Com o nome da sua mulher. Com o nome da sua mulher? Com o nome da sua mulher. Não? Graças a Deus. Não tem. Não tem. Não gosta de faculdade. Detesto. Detesto. Tem uma. Rodeio. Tem uma? Ah! Não tem uma. Uma. Uma no heliófobo, no paraisó. É. É. Morreu lá. É. Morreu também. Duas. Tá casada. Quantas irmãs suas morreram? Duas irmãs suas e o primeiro pisoteado Agora, assim Não gosto de falar com as pessoas Eu vou fazer O que é 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 Elas usavam droga? Usavam lança Ah, então elas usavam baseado Maconha E aí foi lá no bairro Paraisópolis Por causa de resenha, né Que falava resenha E aí ela morreu pisoteada Mas ela usava droga Mas é droga E você usa o que? Cigarro E além de cigarro, você usa mais o que? Só cigarro Além do baseado, vocês usam o que? Só fumo cigarro E baseado? Mas é droga que eu tô gravando e não pode, sabe? Mas você usava? Usava E ele usa ainda então? Não, ele só toma cigarro Dá uns tiros pra você? Não E ele? Não sei, nunca... Nunca me dá O que que ele faz lá? Dá uns tiros Vem de cigarro aqui na pressão Vem de cigarro Quanto tempo eu vou comprar? Sempre que eu digo Hã? Você conheceu ele antes ou depois que ele saiu da cadeia? Quanto tempo agora eu vou fazer Agora? Só permanece aqui atrás Eu vou fazer dois anos Dois minutos O filho que você tá esperando é dele? É dele Fala que você manda Lohan 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 É dia? Ah, é dia, é dia. Você sabe que era o registro? Ah, não. É o registro seu. Vou falar pra você. Identidade. Que problema que você teve com a justiça? Porque ele falou que você já teve com a justiça. Que problema que você teve? Só foi quando eu fui de casa. Isso. Você fugiu de casa e é aquela vez que você foi lá no DP. Você foi fazer o que aquela vez? É, na delegacia aquela vez. Na profissão? É, o que que você foi fazer lá? Ah, não. Que eu fui analisar o mesmo namorado. Ah. Que a presa gota de jantar. Ah. Que a presa gota lá na CB. Na CB? É. E você já foi presa com ele? Não. Não consegui. Hã? Você já foi pra cena com ele? Não. Porque meu pai era, né? Isso, por isso. É. Aí ele já não gosta de sentir o que eu faço. Então, não. Você quer fazer coisa errada? Você faz coisa errada de fora de casa. Hã? E você já fez alguma coisa? Não. O que você fez de errado? Hã? Ah, eu fui de casa. O que mais? Que ele dispulsou da sua casa. Por causa do meu pai. Eu gostava que ele fazia as coisas. Não, mas... Pelo jeito que ele era. Pelo jeito que ele era. Polícia. Tipo assim... Quando menor de idade você já foi presa no que? Não, não. É? Não, não. Você já visitou ele na cadeia? Não. Seu marido? Não. Nunca visitou ele. Nunca visitou? Não, não gosto assim. Mas ele ficou presa aonde? Lá... Por aí. Seu marido ficou preso? Ah, ele. Presa. Você já visitou ele na cadeia? Cuidado. Essa é a hora? Eu posso ver se estaque agora? Certo, eu vou entregar. Posta lá no lado dele, só para a minha mão. Talvez. Prega a sua mulher. Vamos lá embora. Só descronindo. E você não viu a ideia dela? Perder as duas irmãs, as duas irmãs morreram piloteadas lá no Paraisal. E assim, vocês puderam acompanhar mais uma abordagem dos policiais de rota na Zona Leste de São Paulo. Espero que tenham gostado, espero por vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Um grande abraço e fiquem com Deus.